Estamos reunidos neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você que se junta a todos nós, uma boa noite! Começando mais um momento da Ave Maria, em mais um início de noite de sábado, dia 7 de janeiro. Um momento em que juntos pedimos a Maria Santíssima que nos acolha sob o seu manto, nos proteja e nos guarde. Cuide de cada um de nós que somos seus filhos. Vamos juntos aqui no canal Orações de Fé. Muito obrigado por se juntar a todos nós, obrigado por estar se inscrevendo, inscrita, inscrito em nosso canal. Se você puder, compartilhe com seus amigos para que eles também conheçam o nosso momento da Ave Maria. A sua ajuda é muito importante para podermos manter viva esta tradição do momento da Ave Maria. Lembrar também que aqui na descrição deste vídeo, nós deixamos o link convite para você fazer parte do nosso Telegram e também do nosso WhatsApp. Para você salvar o nosso número nos seus contatos e começar também a receber nossas mensagens também através do status do WhatsApp. Tudo bem? Maria, nossa mãe, sofreu no seu coração a dor pelo seu filho. No livro de Lucas, Simeão, quando viu Jesus, ficou maravilhado. Agradeceu a Deus por poder ter visto Jesus. Abençoou sua família, pois Jesus estava com Maria e José e disse a Maria. Este é colocado para a queda e a elevação de muitos em Israel e para ser sinal de confrontação, a fim de que sejam revelados os pensamentos de muitos corações. Mas quanto a ti, uma espada transpassará a tua alma. Ele fez uma previsão. Ele estava com a presença do Espírito Santo e disse o que esperava por Jesus. Mas também falou o que esperava por Maria. O sofrimento dela foi por amor a seu filho, por vê-lo passar por tudo o que passou e ela o acompanhou do início ao fim. Quantas mães neste momento de oração estão sofrendo por seus filhos. Estão ali, de pé, orando, pedindo a Nossa Senhora por seus filhos, que os liberte dos vícios, dos maus caminhos. Apesar de tudo, toda a dedicação, todo o carinho, todo o amor, eles fizeram escolhas e se desviaram do caminho que nós os preparamos para seguir. Essa semente que nós colocamos dentro deles, ela está ali. Mas infelizmente parece que não germinou. Mãe, eu te peço, faça brotar no coração do meu filho, da minha filha, a semente que eu coloquei, a semente de fé, a semente de oração, a semente do bom caminho, a semente do bem. A mãe está sempre ali, de pé, orando, firme, vendo o sofrimento do filho e sofrendo junto com ele. Mas ela não desiste. É a fé dela que faz mudar a vida do filho. Maria, ela estava ali, sofrendo ao ver o sofrimento do seu filho, vendo ele passar por tudo aquilo. Ela que acompanhou dos primeiros passos até os derradeiros. Naquele momento de extrema dor, foi ali que Jesus nos deu a ela, quando ele disse, Filho, eis aí sua mãe, mãe, eis aí o seu filho. E ela nos acolheu por amor. Que Nossa Senhora nos ame com este mesmo amor e acompanhe nossos passos até os últimos que dermos aqui na terra. Hoje, dia 7, é dia de São Raimundo de Penhaforte. Nasceu em 1175, na Espanha. Ele é cofundador dos Mercedários. Hoje também é dia de São Luciano, mártir da igreja. Santo que viveu no século IV, na região de Antioquia. Foi martirizado por não abrir mão da sua fé em Cristo. Nós pedimos humildemente que os dois santos deste dia de hoje estejam neste momento junto a todos nós, atento às nossas preces e orações, intercedendo por nós. São Luciano, rogai por nós. São Raimundo de Penhaforte, rogai por nós. Momento de gratidão a Deus agora aqui no momento da Ave Maria. Agradecer, depois vamos pedir sim. E por último, mas não menos importante, confiarmos. Obrigado Senhor por este dia que tivemos até aqui, pelas oportunidades que nos foram dadas. Te agradeço, meu Pai, pelos momentos que podemos viver e testemunhar as obras de Deus em nossas vidas e em torno de nós. Obrigado Senhor por mais este dia. Vamos agora deixar as nossas intenções para esta oração e que cada um de nós também coloque a sua própria intenção. Nós pedimos pelo nosso coração que a paz de Cristo se instale em nosso coração, que faça morada dentro de cada um de nós e transforme tudo aquilo que precisa ser transformado. Aumente o nosso amor, aumente a nossa tolerância, aumente a nossa paciência. que essa paz influencie em tudo em mim, na minha saúde, na minha disposição de viver, na minha autoconfiança. Eu te peço a paz de Cristo para o meu coração. Coloque também a sua intenção, faça isso durante a sua conversa íntima e pessoal com Maria. Agora é o momento e eu te convido a fazer. Música Música Amém. E também todos os pedidos e intenções que trazemos agora em nossas mentes e corações nesse momento da oração da Ave Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus, que dissestes, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu bato, procuro e vos rogo, que minha oração seja atendida. Ó Jesus, que dissestes, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome ele atenderá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu humildemente rogo ao vosso Pai em vosso nome, para que minha oração seja ouvida. Ó Jesus, que dissestes, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha oração seja ouvida nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe sua noite, seu trabalho ou seu descanso e lhe dê a paz. Boa noite a todos. O meu nome é Adriano Rodrigues Dutra, moro na cidade de Cataguás, Minas Gerais. Eu conheci o momento da Ave Maria na época da pandemia mais forte, em 2020. E depois que eu passei a orar, eu venho recebendo muitas graças, inclusive no meu emprego. Tenho mantido ele e eu só tenho a agradecer a Nossa Senhora e primeiramente a Deus, o Nosso Senhor Jesus Cristo. E a vocês todos que compartilham as orações, né? E eu quero fazer um pedido, eu quero que a intenção seja uma intercessão para a cura da minha mãe. Ela mora em Alenpaíba, Minas Gerais. Ela se chama Vera Maria Rodrigues Dutra e ela precisa voltar a andar. E eu conto com a colaboração de todos os fiéis. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Sou do Crato, Ceará e meu nome é Maria Lindalva de Souza. Estou aqui em primeiro lugar para agradecer todas as bênçãos recebidas. E pedi orações pela minha família, pelos meus parentes e amigos e pela paz do mundo inteiro. Agradeço a todos pela oração, pelo momento da oração da Ave Maria. Se o vento das tentações se levanta, se o escolho das tribulações se interpõe em teu caminho, olha a estrela, invoca Maria. É com esta citação de São Bernardo de Claraval que nós agradecemos a Deus. Agradecemos a Jesus e Nossa Senhora por esta oportunidade de estarmos aqui fazendo juntos esta oração. Obrigado por sua companhia. Obrigado por fazer junto conosco mais um momento da Ave Maria. A oração que deixamos para você neste sábado é a oração da noite com Nossa Senhora Aparecida. Vamos orar junto neste sábado, dia de Maria. Uma boa noite para você. Fica na paz. E até amanhã. Amém.